Colorado Sagrado. Gostei. Guerrinha, tu tem uma vida de repórter também. Treinamento. Numa outra época também, né? Podia chegar mais perto dos caras. E tu deve ter muita história podre, engraçada, comovente. Tu conseguiria lembrar das grandes histórias que tu vivenciou na tua vida de repórter? E poder dividir com a gente? Porque eu quero que isso aqui seja um documento, tá, Guerrinha? Que a gente possa ver esse teu vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai ter falado de Inter e Flamengo, envolvendo São Paulo e Corinthians, óbvio. Porque a gente vai lançar isso aqui antes do jogo. Então se você tá vendo isso aqui no futuro, a gente não sabe quem foi o campeão brasileiro. Mas aparentemente o Internacional perdeu contra o Esporte, o Campeonato Brasileiro. Guerrinha, que histórias tu tem de vestiar, de proximidade? Seleciona os melhores. Eu peguei uma outra época que tu terminava em treino. Tu escolhia o jogador pra conversar. Tu escolhia se tu queria falar com o treinador ou não, com o dirigente ou não. Então aquilo te facilitava muito. Por exemplo, tem um cara que eu sou fã, sou macaco de auditório dele. Sou fã do Milunda. Que é o Dunga. O Dunga me comprou. O cara vai dizer pô, o Dunga te pagou. Não, não, não. O Dunga não me pagou. O Dunga me comprou. Terminou um treino depois de um grenal e tinha o outro grenal, que foi o grenal que o Ronaldinho deu um balãozinho, lembra? Claro. E o Dunga ia saindo do portão oito rumo a uma caminhonete que ele tinha e eu encostei do lado dele. Digo, Dunga, você ia falar sobre o jogo e tal? E o Grenal de Dunga? E o Dunga disse assim pra mim, eu vou pegar o Ronaldinho. Como assim? Vou pegar, ele é folgado, ele pisa cola, ele toca a flauta, vou pegar ele. Bom, e como ele não me pediu off, eu voltei pro jornal pra escrever e disse na chegada pra editora, olha, eu acho que nós vamos vender muito mais jornal do que normal amanhã, porque eu tenho uma declaração do Dunga e ele não me pediu pra não botar, ele disse que vai pegar o Ronaldinho do Bíblia. E eu botei no jornal, Dunga vai pegar o Ronaldinho. No outro dia de manhã, interprenava, eu fui pro Beira Rio, tinha repórter, tinha tudo que era lá, mas repórter até nem sei de onde é que apareceram, e os caras cercaram o Dunga. Eu digo, o Dunga vai, ah, pô, não é bem assim, tal, e aí ele disse assim, eu disse que vou pegar o Ronaldinho. Ali ele me comprou, eu vi o caráter dele. e comprou. Eu compro um carro incendiando do Dunga hoje. O carro tá pegando fogo, mas eu compro o carro, porque eu sei que ele é certo. E tem histórias super engraçadas, né? Guerrinha, isso fala muito de ti. É legal poder fazer essa pergunta. Quando tu tá batendo num treinador no sala, quer dizer que tu quer que o Dunga entre no lugar dele? Não. Eu até tive uma passagem com o Dunga, quando o Dunga treinou o índio. eu fiquei de saia justo. E eu cheguei pra ele, aí mais um ato dele espetacular. Eu disse pra ele assim, Dunga, agora eu tô morto, porque nós somos amigos, como é que eu vou fazer pra te criticar? Ele disse assim, nós vamos fazer uma coisa, tu faz a tua, eu faço a minha. Tendo que baixar, o cacete baixa. Tendo que elogiar, elogia. é caráter. E tu baixou o cacete? Dei, dei nele algumas vezes. Eu dei no Mário Sérgio, eu fiquei três meses sem falar com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio escalou uma dupla de ataque, Alex Sando e Allan Kardec contra o Botafogo, perdeu o jogo no Beira Rio e perdeu o campeonato. Ele na quarta-feira, o jogo era no domingo, no sábado, quarta-feira ele me ligou, disse, aí, vamos jantar? Eu digo, vamos. Tu tem ideia de time? Eu vou com Alexandre e Allan Kardec na frente. Vai ao cinema com eles. Não é para ele botar o Botafogo. Não. Sábado contra o Botafogo. Não, Mário, não. A bola não vai chegar a Mário Sérgio. Não, mas o D'Alessandro bota... Mário, o cara do Botafogo bota um cara em cima do D'Alessandro, acabou. foi o que aconteceu. Foi um a zero. Nós ficamos sem falar. O Inter perdeu no domingo. Segunda, terça, quarta, ele pediu a reta. Tu tinha completa razão. Botei fora o campeonato. E eu baixei o cacete, né? Pô, inventora? Está indo tudo certo, vai inventar agora? Não, não faz isso. Não pode fazer isso. Então, eu não tenho esse negócio. Eu sei separar com isso. Se o cara quer continuar sendo meu amigo, ele pode achar, que eu sou uma merda de comentarista, é um direito dele. Não tire esse direito dele. Como eu posso achar que ele é um treinador mediano, ruim, mas é meu amigo. Eu não indicaria ele para treinar um time, mas é meu amigo, não deixa de ser meu amigo. E não é por isso. O Dunga não quer nada. Eu vou te contar rapidamente o que aconteceu há um ano e meio atrás. eu estou nos Cavalos ali na 24 de outubro e o Ernesto Guedes para mim, que a gente tem falado com o Dunga, eu digo, seguidamente, eu falo com ele um dia assim, o outro também, passando um dia sem falar, porque tem uma proposta para ele. Ficou, foi aí. Qual é a proposta? A proposta era treinar o time do Catar, eu acho que era Catar, uma coisa assim. dois milhões de euros, ele pode levar cinco a quinhentos mil euros. Opa, peguei o telefone. Dunga, tem um negócio aí que eu acho que vai te interessar. Tem uma proposta aí de dois de euros para ti e mais cinco parceiros que eu a quinhentos mil euros. Paga aí, eu estou esperando um negócio aí da Alemanha, não sei o quê. Dunga, para aí, tu não está raciocinando. Dois de euros e tu não vai precisar ir lá, tu vai ver, ligar na televisão para acompanhar os caras. E os caras não querem ganhar a Copa, eles querem só ir para a Copa para fazer festa. Então, o Dunga, na verdade, acho que ele não está mais afim de treinar. E é bom treinador, não é mau treinador. Entendeu? É bom treinador. Mas eu não faço campanha para treinador. É que quando tem uma hora que eu vejo que o treinador não tira mais nada daquele time, amigo, eu não posso mentir para mim mesmo. Ele não vai tirar mais desse time. Como também eu vejo que o cara tem potencial e o time dele é uma bosta. Ele está fazendo milagre. Bom, então, para aí, não tem que mexer no treinador, tem que mexer em outras coisas. Então, eu sou muito prático disso. E acho que isso me ajuda muito a ter um conceito legal com essa classe. Eu tenho muitos amigos dos treinadores. Vários já me disseram assim, Guerrinha, tu é ácido, mas tu bate na ferida. O Falcão me dizia muito isso. O Falcão um dia disse para mim, tu não acha que tu é crítico demais com os caras que jogam futebol? Eu acho que estou. Mas tu não vai mudar? Não. Por quê? Porque eu te vi jogar. Eu te vi jogar. Estão me apresentando hoje o pirulito no meio do campo que não joga nada e tu quer que eu seja a mesma coisa que o pirulito que eu achava de ti. Aí ele parou. Não, tem razão. Eu dei azar na minha vida, eu vi os bons jogar. Eu vi Pelé, eu vi Zico, eu vi Maradona, eu vi Sócrates, eu vi Roberto Dinamite, vi Júnior, eu vi Mário Sérgio, eu vi esses caras. Hoje, hoje o futebol está mecanizado, o goleiro tem que jogar com o pé, o zagueiro tem que atacar e o atacante voltar para marcar. Está tudo errado. Colorado Sagrado, gostei. Obrigado. Obrigado.